E já vamos colocando aqui na janela da notícia agora o Matheus Teixeira, macro região integrada em tempo real no Jornal da Clube. Matheus, a gente percebeu então uma movimentação intensa aqui em Ribeirão Preto hoje no polo Covid-19. E aí em Araraquara, qual que é a movimentação? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Bem diferente do que o repórter Samuel Santos mostrou pra gente. Vou pedir pro Rodrigo Michelucci mostrar aí nas imagens pra todo mundo de casa. Uma tranquilidade muito grande aqui na UPA da Vila Xavier. Esse que é o centro de triagem da Covid-19. Por aqui o pessoal procura por atendimento quem está aí com sintomas gripais, como febre, coriza. E como a gente sempre reforça, é o termômetro da doença aqui em Araraquara. Por enquanto, esse é o movimento. Muitas cadeiras vazias, algumas pessoas procurando por atendimento lá embaixo das tendas. Mas ainda assim há uma tranquilidade muito grande, perto do que a gente já mostrou em outros momentos da pandemia. Aqui em Araraquara. Então, semana começando muito tranquila na UPA da Vila Xavier. Vou falar um pouquinho dos dados da Covid no último boletim divulgado pela Prefeitura. A Prefeitura fez diferente hoje, viu André? Eles divulgaram um pouco mais cedo o boletim completo da Covid-19. Então, das últimas 24 horas, nós estamos com 168 internações nos hospitais públicos e particulares aqui de Araraquara. Sendo 91 pacientes internados em enfermaria e 77 em UTI. A Prefeitura também confirmou mais 24 novos casos de Covid-19, contabilizando 19.467 positivados. O número de recuperados também continua subindo. Neste momento, é de 18.686 recuperados. Lembrando a população de casa que a vacinação continua avançando aqui em Araraquara também. Os idosos com mais de 60 anos podem procurar os seis pontos espalhados por toda Araraquara. André. Matheus, tem informações atualizadas sobre o prefeito de Matão internado na semana passada? Tem sim, André. Ele continua internado em estado grave. Ele precisou passar por hemodiálise porque a função dos rins piorou bastante durante a internação. E ele deu uma melhorada em relação a essa questão dos rins. Ele respondeu bem à hemodiálise, mas continua em coma induzido, segundo o último boletim divulgado pelo hospital que ele está internado. Lembrando que ele passou por uma cirurgia às pressas por causa de um quadro de diverticulite. Ele também teve aí uma perfuração intestinal espontânea. O estado de saúde dele preocupa bastante os médicos e ele reagiu bem a essa hemodiálise no fim de semana. Vamos torcer para a breve recuperação aí do prefeito de Matão. Então a gente espera que ele se recupere o quanto antes e volte às atividades normais, né André? É isso aí. Ao longo da semana também a gente vai atualizando aí o estado de saúde do prefeito. Obrigado, Matheus. Até já. Tchau.